As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me dera saber escrever essas histórias, mas nunca fui capaz de aprender e tenho pena. Além de ser preciso saber escolher as palavras, faz falta um certo jeito de contar, uma maneira muito certa e muito explicada, uma paciência muito grande. E a mim falta-me pelo menos a paciência, do que peço desculpa. Na história que eu quis escrever, mas não escrevi, havia uma aldeia. Agora vão começar a aparecer algumas palavras difíceis, mas quem não souber deve ir ver no dicionário a perguntar a um professor. Logo na primeira página sai um ninho pelos fundos do quintal e de árvore em árvore, como um pintacilbo, desce-se ao rio e depois por ele abaixo, naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo da infância a todos nós permitiu. Em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para adiante, começava o planeta Marte, efeito literário de que ele não tem responsabilidade, mas com que a liberdade do autor acha poder hoje aconchegar a frase. Dali para adiante, para o nosso menino, será só uma pergunta sem literatura. Vou ou não vou? E foi. Deu-se o menino ao trabalho de subir em encosta, e quando chegou lá acima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor. Mas tão caída, tão murcha, que o menino se achogou de cansado. E como este menino era especial da história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que dá água, ali no alto, nem pinga, cá por baixo, só no rio, e esse que longe estava. Não importa. Desce o menino à montanha, atravessa ao mundo todo, chega ao grande rio Nilo, no côncavo das mãos recolhe. Quanto de água lá cabia, volta ao mundo atravessar, pela vertente se arrasta. Três gotas que lá chegaram, bebeu-as a flor sedenta. Vinte vezes cai lá, cem mil viagens à lua. O sangue nos pés descalços, mas a flor abformada, já dava cheiro no ar. E como se fosse um carvalho, deitava sombra no chão. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas e os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais vizinhos à busca de um menino perdido. E não o acharam. Correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase solpor, quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando-o do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada, com todas as cores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo o respeito como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. E essa é a moral da história.